Foi nada, Bo! Vamos trabalhar! Bo, e aí, beleza? É nóis! Fala, galera! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí ao meu canal Douglas Boy Vip. É o canal Douglas Tomás. E aqui nós vamos falar sobre algumas notícias muito interessantes. Uma mulher descobre imagem sinistra em brinquedo comprado para a filha. Olha só essa imagem aí. Esse brinquedo aí parece muito normal, né? Ela é só uma moradora da cidade de Dayton, no estado americano de Ohio. Ela ficou muito chocada ao comprar um brinquedo e descobrir algo macabro. Realmente é macabro. Eu vou mostrar aí a imagem para vocês. Uma imagem de uma criança que parece estar morta. Ou parece até uma criança, sei lá, mal-assombrada, não sei. Enfim, mesmo assim com esse susto, ela resolveu investigar aí esse brinquedo que ela deu para a filha. E essa aí é a foto do brinquedo que você está vendo agora. E essa aí é a mãe da criança que comprou esse brinquedo que é tipo uma varinha mágica. E que ela tem ali um papel espelhado que serve na verdade como um espelho. Enfim, a mulher compra que comprou esse brinquedo aí, uma varinha mágica, para uma das suas filhas. E ela tomou um susto enorme logo depois que uma das filhas começou a usar esse brinquedo. E ela mexendo aí com a varinha mágica. Caiu esse papel laminado ali, onde vocês viram aí essa foto. E aí então aparece essa imagem. Cuidado com o susto. Aparece essa imagem aí dessa criança macabra. Não sei se é uma criança ou uma mulher. Parece até que os olhos estão sangrentos. Tem sangue na boca também. Parece que está tentando cortar os pulsos com uma faca. Algo assim parecido. E a gente não sabe se essa imagem que aparece aí ao fundo, escondida nesse brinquedo. Se é algo que foi feito para fazer algo de mal ou de ouro. Puxar alguma coisa ruim para as crianças de espírito ou não sei. Então veja bem, você compraria um brinquedo desse para sua filha, para o seu filho? Claro que né, sabendo disso agora, eu creio que essa mulher também não compraria. Mas ela como não sabia que tinha isso no brinquedo, ela comprou inocentemente. Olha quem apareceu ali. Então você viu aí um brinquedo inocente, tendo aí uma imagem tão macabra, escondida nesse brinquedo infantil. E esse brinquedo ele é adequado para crianças de 5 a 10 anos. Até ela foi falar com o dono da loja, na loja onde ela comprou o brinquedo. E o cara simplesmente afirmou que o brinquedo era para crianças e ele que não tinha nada a ver. Mas a mãe ficou muito assustada porque o brinquedo aí parece que está incentivando a suicídio. Ou enfim, a sadomasoquismo, mutilação contra o próprio corpo. É isso aí galera, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu joinha aqui embaixo, de cima, aqui do lado. Se inscreve no nosso canal aí, você vai ver muitos vídeos como esse. Valeu, um abraço, até mais. Tchau, tchau. Obrigado.